bom pessoal vocês acompanharam aí que o futebol virtual ele deu um lucro bacana né pra gente a onde a gente jogou aí 17 com 17 reais a gente chegou a fazer aí mais ou menos aí 47 25 centavos certo eu vou entrar aqui direto no aplicativo vou mostrar pra vocês que eu gosto de jogar muito esse mercado aqui ó deixa eu atualizar aqui tava dando uma olhada aqui ó nesse jogo aqui nesse jogo aqui nesse jogo aqui esses três jogos sete reais pra me ganhar 20 reais no total aí é 13 reais aí será o nosso retorno eu vou colocar aqui pra mim não ser notificado né ok e agora agora vamos acompanhar essa partida aí é para ver o que que vai dar galera ou como funciona essa essa entrada que eu faço eu coloco sempre para não tomar gol né até o final da partida é para mim não tomar gol vai ter que acabar do jeito que tá no caso a sinal de saranji tá ganhando é de 3 a 1 4 a 1 na na verdade o aldax né do chile tá 1 a 1 vai ter que finalizar 1 a 1 e esse jogo da colômbia aqui né também tem que finalizar 0 a 0 certo é só o primeiro tempo ele já os outros já estão finalizando aí é só o segundo tempo claro que só tem o segundo tempo agora beleza então já se inscreva aí no canal né se você não é inscrito se você já é inscrito no canal que estamos juntos é nós é você já utilizou essa estratégia recebeu eu recebo várias mensagens de pessoas dizendo que utiliza esse método e tem dado certo né então eu tô aqui variando né tanto no primeiro como no segundo tempo com sete reais para ganhar 20 reais aí é pouco sim muito pouco mas dá para fazer uma graninha aí aqui nós vamos acompanhar aí para ver o que vai dar certo galera então vou dar uma pausa aqui já já eu volto para mostrar para vocês bom galera então é vocês estão vendo ali ó o jogo acabou 0 a 0 né e agora nesse momento eu vou clicar aqui onde tá aqui ó os três favoritos vou tirar um aqui vai ficar dor lá ó e lá nós vamos vamos saber se finalizou né entre quatro a um e o outro um a um e aí que vocês lá eu acredito que bateu mano eu não olhei sério mesmo não olhei né e eu acredito que já bateu né tem uma convicçãozinha porque eu conheço esse método essa essa forma de operar aqui na esporte eu conheço basicamente como funciona né e só para deixar bem claro a gente tava com 17 reais e de 17 reais a gente foi para 33 33 para 47 e agora possivelmente para 60 reais beleza galera galera uma novidade aqui da hora é que esse mercado que eu utilizo no ouve né quer dizer no no unid que significa não tomar gol eu utilizo ele há mais de três anos há muito mais que é isso e sempre me dei bem né para quem me conhece eu tenho um grupo projeto prêmio lá eu só trabalho com ovo não ouve não faço operações ao vivo e aqui eu gravo mais conteúdo tal aquela coisa aquela ideia só para gravar conteúdo mesmo enfim e aí agora eu vou clicar aqui onde tá os favoritos entre os dois times né vou mostrar aqui onde é que tá aqui ó onde fica selecionado né para vocês verem aqui ó aqui ó viu tá aí eu vou clicar aí né e aqui daqui 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 nós vamos ver daí nós vamos ver se de fato deu ruim se deu ruim ou não eu acredito que deu mano não é possível eu tenho certeza que deve ter dado ruim certo e possivelmente talvez eu consigo fazer mais um alta entrar eu tô de olho aqui nos dois times aqui só que esses dois times aqui é muito perigoso ó é feminino né aqui você consegue ver a estatística só no segundo tempo os caras fizeram aí deixa eu ver aqui como é simulação o segundo tempo fizeram só um gol né mas já tá com é 35 35 já 35 não é 75 e esse aqui ó gol contra os caras fizeram aí só no primeiro tempo 4 gols e como assim mano os caras fizeram 4 gols e como assim mano os caras fizeram 4 gols no primeiro tempo e mais 3 gols no segundo mano caracas ao todo aí saíram 7 gols né 4 com 3 7 bom galera chegou a hora eu vou clicar aqui em aqui em ver ver né ó meu resultado em 1 em 2 em 3 bom galera acabou deu ruim né agora eu vou lá na esporte bat vou mostrar pra vocês que deu ruim vou mostrar o resultado lá lembrando que era uma banca de 17 reais a gente foi pro virtual lá vocês acompanharam né e de lá desse virtual a gente conseguiu fazer uma grana né 17 foi para 33 de 33 somos para 47 e ó esse aqui né ele fez 3 gols só no primeiro tempo sarandir né quem botou acima de 2 e meio bateu rapidamente acima de 1 e meio bateu também e depois ele fez o quarto gol aqui é já os 52 e depois é os 71 né o time fez outro e depois esse aqui também ele fez outro e depois tomou as 54 né e olha só finalizada agora a gente vai lá para o site da esporte bat eu vou mostrar pra vocês agora e olha só galera tá lá 61 né 61 e 61 16 centavos 7 reais para ganhar 21 certo é vou clicar aqui ó em aposta deixa eu clicar aqui em aposta pra vocês ver vou clicar aqui vou mostrar pra vocês que isso aqui ó 17 reais tem cotação de 9 e pouco né depois aparece aqui do futebol virtual e o outro também aqui do futebol virtual ó como aí aí né foi aqui onde tudo começou 17 para ganhar 33 né 13 reais para ganhar 26 e 90 e depois 7 reais aí para ganhar 21 reais certo é eu tava vendo aqui agora aquele jogo do da menina né e lá tá saindo gol pra caramba mano vou clicar aqui em futebol né e olha só vou clicar aqui menos gol e elas estão pagando até bem né estão pagando até bem pra não tomar mais um gol né só que não sei mas acho que sai não sei não sei se sai né vou só ver aqui bora fazer só uma simulação antes de nós encerrar esse vídeo ó 10 reais dá 36 beleza é e aí o que vocês acham eu tô com um saldo positivo bom aí né então é isso galera é eu vou confirmar aqui a entrada das meninas tá vendo eu vou botar esses 10 reais e centavos vou colocar aqui 10 reais vírgula 16 vou botar 11 né porque tem tem 61 vírgula 16 centavos ó pronto deu 37 vou confirmar aqui a entrada vou ficar com 50 reais positivo certo possivelmente a gente pode tá fechando aí nos 87 beleza pessoal então esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal obrigado por assistir até aqui e tamo junto